E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai aprender como entender melhor as movimentações, para você operar o seu suporte, para você operar a sua resistência. Você é muito bem-vindo aqui. Todos os dias eu trago conteúdo aqui para vocês, super dicas. Então, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para você não ficar de fora. Vai deixando aquele like para ajudar o canal, vai se inscrevendo. As notificações são muito importantes para você não perder nenhuma aula. Vai fechar, vamos ver. Faltam alguns segundos. Tá lá. Entrada técnica, né? Mais técnica que isso aqui, impossível. Preço chega em região de resistência, né? Ó. Preço chega em região de resistência. Preço chega na máxima da região, ó. Aqui é o início. Então, vamos colocar aqui, ó. Só para você entender um pouco, ó. Resistência. Tá? Resistência. Máxima. Início. Então, nós temos aqui, ó. O início da resistência e a máxima da resistência. Quando o preço chegou na máxima da resistência, eu, utilizando das técnicas da análise gráfica, sei que ele tem um suporte aqui, né? Eu sei que ele tem um suporte. Eu sei que o preço saiu do ponto A, veio para ponto B. Ele está retornando aqui como um ponto A secundário, para retornar, quiçá, no ponto B. Caso ele venha a romper esta região também, não tem problema algum. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é que ele retorne no ponto A justamente para fazer essas movimentações. Então, ele pode retornar no ponto A, ele pode retornar no ponto B ali, como eu sempre ensino aqui. Se você está perdido, às vezes você chegou pela primeira vez no canal, estou perdido pelo que o Cadu falou. É só assistir mais aulas aqui do canal, acompanhar algumas aulas, que você vai entender o que eu estou falando, tá? Ou, claro, né? Se você fizer parte da área do aluno, você vai entender realmente como fazer essa análise. Ó, gráfico chegando aqui, ó. Novamente em região, ó. GBP-USD. Vamos lá? GBP-USD. Gráfico chegando nesse montante. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Perfeito? Tem uma outra oportunidade de entrada aqui, ó. Vou entrar novamente, tá? É um outro ponto... Ah, Cadu, mas o ponto A não é lá em cima? Deixa eu te falar uma coisa. Toda movimentação técnica do gráfico, ele faz o movimento de busca, né? De expansão e retração do movimento, ó. Está indo buscar lá em cima, ó. Está indo buscar lá em cima. O que ele está encontrando ali, ó? Do giz. O que esse gráfico vai fazer? O que esse candle vai fazer? Ele vai deixar um pavio nessa região, ó. Está retornando. É esse ponto aqui. Este padrão que ele deixou aqui, ele já mostrou que ele não tinha força para sair rompendo toda a região. Por isso da minha entrada. Ah, Cadu, mas a região não é aqui em cima? Pessoal, acabei de mostrar para você. Região é região. Tanto do início da região como da máxima da região. Você pode utilizar os dois movimentos. Aí é aguardar o preço chegar na região. Conseguiu compreender? Então, existem os dois movimentos que você pode fazer. Está lá, ó. Fechou. Perfeito. Naquela região, ó. Está chegando novamente lá. Está chegando novamente lá. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Vamos aguardar? Então, ó. No próprio GBP, ó. Fiz uma entrada no GBP de correção. Fiz outra entrada aqui utilizando três taxas. Só computou duas. Perfeito. Estamos no terceiro movimento, ó. Estamos seguindo essa tendência dentro deste movimento técnico. Vamos ver como que ela vai se comportar aqui. Qual vai ser a oportunidade que ela nos dá. Lembrando, ó. Região. Início de região. E máxima de região. Compreenderam? Início de região. E máxima de região. Por isso, pessoal, que muitas pessoas acabam não entendendo a questão das regiões. Muitas pessoas sofrem com essas entradas em regiões, com esses entendimentos em regiões. Porque eles acabam se perdendo no movimento. Quando eu estou numa região de resistência, aquela região de resistência é região de venda. Pronto, acabou. A partir do momento que eu começo a ver padrões se encaixando ali, então eu vou tendo as oportunidades de entrada. Conseguiu entender? E assim sucessivamente. Assim sucessivamente. É assim que eu vou encaixando as movimentações. É assim que eu vou encaixando o meu trading. Então, desde lá do primeiro trading que eu fiz, que foi alguns minutinhos atrás, o que eu mostrei para você no gráfico? O que eu mostrei para você no gráfico? Eu mostrei de onde o preço saiu no gráfico e até onde o preço poderia ir. Eu fiquei apenas num ativo aqui trabalhando. Esse único ativo trabalhando, ó, vai me dar um loss? GBPUSD vai me dar loss agora? Foi buscar lá em cima. Perfeito. Agora ele fez um... Ó, vou entrar com duas taxas agora. Maravilha. Agora ele deixou o padrão de vela. Perfeito. Aqui, ó, eu entrei no fechamento dele. Tá? Ele parecia formar um inside bar. Foi buscar mais acima, sem problemas. Agora ele fez um padrão ali, né? O chamado martelo invertido. Eu vou pegar com duas taxas. Infelizmente, ali, tomamos um loss por causa do fechamento da região. Por isso que isso é muito importante, pessoal. Tem muita gente que faz as suas operações de qualquer forma, sem interpretar as regiões. As regiões, elas são muito importantes para você interpretar. Se você quiser falar, se você quiser, a gente pode falar um pouquinho sobre as melhores regiões para entrada, tá? A gente pode falar um pouquinho aqui e esmiuçar o que nós estamos trabalhando. E olha que interessante, né? Eu abri o gráfico e nós fomos entrando aqui e fazendo as operações. Tá, ó, fechamento perfeito, ó. Em quantos minutos foi aqui? Em sete minutos, pessoal. Meta batida com loss ali no fechamento da região, ó. 1 a 0, 1 a 0. Pena que não computou as três taxas. Fazendo um 2 a 1 com esse loss aqui. E agora, mais um aqui. Já entrei com duas taxas para fazer o fechamento da sessão. Perfeito? Perfeito. Vamos estudar esse movimento? Vamos compreender esse movimento? Vamos. Mas antes disso, deixa eu um recadinho para você que chega aqui no canal. Eu deixo esse book, ó, inteiramente grátis para quem quer aprender, para quem quer saber analisar o gráfico, para quem quer acompanhar como se utilizar padrões de vela como padrão de entrada. Eu deixo aqui os 16 principais padrões de velas que todos podem aplicar no seu dia a dia. São 36 páginas de estudos que você pode baixar aí inteiramente grátis e estudar. Algumas pessoas baixam, eles fazem um caderno de estudos, põem na parede da sala, do quarto aí, qualquer ambiente. Você também pode baixar inteiramente grátis, ó. O link para você baixar é o link do meu canal do Telegram, que está aqui nos links oficiais ou abaixo de qualquer outra videoaula. Além aqui do link do meu canal do Telegram, você tem o link do meu Instagram, caso você queira tirar alguma dúvida sobre a área do aluno. Tem o meu WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida justamente sobre como entrar na área do aluno, como fazer parte da área do aluno, como seguir o treinamento, como sendo meu aluno. E tem também o link da área do aluno para você fazer aquisição, fazer parte e ter o suporte diretamente comigo. Então, ao fazer a entrada aqui, ó, aqui, ó, no canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada, tá? Mensagem fixada. Você vai clicar sobre ela, vai abrir dois links e você faz o seu download. Aqui dentro, você vai ver resultados de alunos, ó, como o Luciano, ó. Boa noite, professor. Sigo firme estudando, revendo os conteúdos, acompanhando o material do YouTube também. Sua didática é coisa do céu. Gratidão, mestre. E ele diz assim, ó, esse indicador é a cereja do bolo para quem sabe o que está fazendo diante do gráfico. Realmente, Luciano. Realmente. Ele está falando, pessoal, do indicador Hunter, né, que está aí para aquisição para quem quiser. Aqui mesmo, ó, eu posso ver que as entradas que o indicador mostrou para ele, né, dentro do movimento gráfico, ó, o movimento gráfico, esse movimento gráfico que ele fez aqui, ó, é exatamente o movimento gráfico que eu estou trabalhando aqui. E o indicador mostrou para ele exatamente onde ele deve entrar, qual a melhor oportunidade e assim por diante. Se você quiser fazer aquisição também, é só entrar em contato. Aqui você vê, ó, o José, análise gráfica é vida, ó. Tem mais uma entradinha, foram quatro, que não coube aqui no print. O José fazendo uma baita entrada aí. Olha aqui o Michel, ó, fazendo um 7 a 0, muita disciplina, esperar o gráfico a trabalhar e assim acompanhar nas regiões. Olha só que interessante que o Michel está falando, ó. Pessoal, isso aqui faz parte da disciplina da vida de um trader. Ó, 7 a 0, com muita disciplina, esperando o gráfico trabalhar. isso eu falo todos os dias para você, não falo todos os dias para vocês. Inclusive, eu tomei um loss ali, ó, porque eu entrei num fechamento, numa entrada de risco e não esperei uma entrada de confirmação. Então, às vezes, eu, eu, quando eu tomo loss, 100% dos loss, é porque eu entro numa entrada de risco. Se eu espero uma entrada de confirmação, pessoal, a taxa de erro é quase zero. Não vou falar que é zero, porque pode aparecer uma volatilidade, mas, quando existe a entrada de confirmação, é muito difícil ter errado. Tamanha a expertise que eu já tenho em análise gráfica. Mas nós vamos analisar o gráfico, nós vamos falar sobre isso. aqui é o Marcos, ó, sabadão já, ó, agora, seis e pouco da manhã, ele me mandou, olha só, o Marcos, utilizando o indicador, o indicador dando oportunidade de entrada, e aí, olha só, o Marcos falando que ele entrou e tomou um loss, ó, tomou um loss por causa da volatilidade. E aí, depois, no próximo movimento, ele foi lá e entrou com três taxas. Tamanha a certeza da movimentação que o indicador deixou aqui para ele também, ó. Foi lá, já fez a taxa, já fez o saque, quase duzentos reais, o seu sábado tá ganho, né Marcos? Parabéns, isso é um aluno Hunter, o dia tá ganho. Aqui é o Edson, o Edson, 11 a 2, e ele diz aqui, ó, é, top, o indicador, muito grato. Pessoal, por que que eu tô dando ênfase aqui? Não tô dando ênfase a indicador, tá? Você vê que, eu nem uso indicador, para ficar aqui operando, mas eu tô mostrando que quem quer uma ferramenta para ajudar, para auxiliar, tem aluno que fala assim, é, parece que o Cadu tá do meu lado fazendo as marcações no gráfico. É isso que o indicador faz, ele vai fazer todas as marcações que nem eu mostro aqui para você, como é que eu acompanho a análise, como é que o gráfico vai se moldando, o contexto gráfico, as regiões, tendência, os padrões de vela, ele vai mostrando a região, por isso, porque tem muita gente que erra nas regiões, pessoal. Se você soubesse o quão importante é você saber definir uma região para a entrada, bom, tá aqui, o Edson, top, o indicador, muito grato, só não torna consistente com esse indicador quem não quer. É o que ele diz aqui, não sou eu que tô falando, opa, desliguei sem querer, cadê? Ó, é o que ele tá falando ali, só não torna consistente quem não quer. Ele fez 11 a 12. Mas por que ele tá querendo dizer isso? O indicador, pessoal, já que eu estou falando dele aqui, vamos dar uma ênfase, ele vai fazer todo o molde para você das regiões de entrada, ele vai mostrar todo o contexto, ele vai fazer o desenho para você. E se você é um hunter, se você analisa o gráfico como eu ensino, ah, meu Deus, como diz o Edson aqui, só não aprende, só não faz meta quem não quer, só se você não quiser mesmo. Tem gente que não agarra as oportunidades da vida, né, deixa passar. E aí, depois, paciência. Aqui o Marcelo, batendo meta 2 a 0 sem sufoco, análise gráfica é vida, é isso mesmo. A aula que eu subi ontem sobre micro-regiões, pessoal, essa aula é tão importante, tão importante, e eu subi ontem e eu vi que sexta-feira, ontem foi sexta-feira, eu vi que de sexta-feira o pessoal sexta, sábado e domingo, o pessoal não acompanha muito, tem seus afazeiros, mas se você perdeu essa aula de ontem, eu aconselho você a assistir, porque tem muita coisa boa lá, muita dica de ouro. Aqui é o Marcelo, novamente, batendo sua meta. Aqui é o William, bom dia professor, tudo bom? Análise gráfica é vida. E olha que o William está utilizando aqui, o indicador. então tem muitos alunos utilizando, o William fazendo entrada certeira, o indicador deu entrada de confirmação, está lá, o William batendo sua meta, uma entradinha só. Aqui é o Leandro, o Leandro deixa toda um testemunho, na aula particular que ele fez comigo, seguindo, batendo meta, histórico lindo, lindo, hoje 2x0, com disciplina, acompanhando, aqui é o Marcos, batendo a meta, com duas taxas, o Marcos aqui utilizando o indicador de novo, o mesmo Marcos que eu postei ali. Então você vê que tem alguns alunos que todos os dias mandam as suas entradas, todos os dias eles mandam bater na meta, e a maioria, por mais que tem conhecimento técnico, também está utilizando o indicador, porque se soubesse a ferramenta que é aqui, o César utilizando também o indicador. Se você aliar o seu poder de conhecimento técnico, com o auxílio do indicador, por exemplo, tem gente que gosta de utilizar média móvel, aqui o Marcelo batendo meta, de novo, 2x0, e assim por diante. Por exemplo, tem gente que gosta de usar média móvel, né? O indicador, ele já dá todo o fechamento de candle como se fosse uma média móvel, tem gente que gosta de usar RSI, o indicador já dá toda essa sobrecompra, essa sobrevenda, tem gente que gosta de usar fractal, o indicador já dá todo esse fractal do gráfico. É uma questão completa mesmo. Bom, lá no treinamento, para quem está no treinamento, eu falo que eu fiquei dois anos fazendo testes e ajustes, né? E fazendo treinos com ele, aplicando, tinha um aluno, o Gabriel, o Gabriel ficou testando com ele, o Gabriel mandava todos os dias, pelo menos, os mínimos, cinco entradas, seis entradas, mostrando as técnicas da análise gráfica, como ele utilizou, eu também, até eu chegar num ponto e falar assim, bom, agora ele está num ajuste perfeito. E agora, eu resolvi disponibilizar para quem quer fazer aquisição. Não era a minha vontade, confesso a vocês, porém, pessoal, tanta gente pedindo uma ajuda, uma clareza, algo, tinha gente que falava assim, professor, quando eu vou operar, eu vejo você falando comigo, eu vejo você me instruindo, só que me dá um branco e aí eu entendi então que essa ferramenta, assim como sua corretora tem diversas ferramentas para você utilizar, talvez você nem saiba, você tem a Fibonacci, você tem as médias móveis, você tem a banda de Bollinger, você tem vários indicadores aí que são nativos, são indicadores que já existem há mais de 50 anos, 60 anos. Mas, eu desenvolvi esse indicador que ele te ajuda no Scalping, que é justamente a modalidade que a gente trabalha aqui em opções. Ontem mesmo um aluno falou assim, olha, eu estou utilizando ele também no Forex, dá muito bom, é óbvio, é só você configurar ele com a ação que você quer. Lembre-se, a gente sempre faz o que? Opções, você compra ou vende, agora a ação é binária e a visão é Forex, tá bom? Bom, vamos voltar aqui nessa entrada, vamos analisar as entradas, pessoal? Então, vamos lá, GBP-USD nessa região, depois GBP-USD nessa região novamente, aí tomo o LOS aqui, né, tomo o LOS aqui, deixa eu mostrar aqui, GBP, primeira entradinha aqui, depois GBP aqui, GBP toma esse LOS aqui, e aqui teve um padrãozinho de vela, mas fechamento, tá? E aqui, um padrão perfeito. Então, vamos lá, olha o que o gráfico me mostra aqui, olha a clareza gráfica, quando eu chego aqui, vamos analisar, eu tenho máxima de região de resistência, máxima de região de suporte, tá? Até então, eu tenho aqui, ó, região ainda de demanda, e aqui também, ó, eu já tenho região de resistência. Entenda, pessoal, são regiões, então, nesse ponto aqui, ó, neste ponto aqui, eu posso imaginar e já saber que é um baita ponto de venda. Assim como o gráfico quando ele está trabalhando nesse ponto aqui, é um baita ponto de compra. Só que a venda, ela pode começar a ser feita nesta região, que é o início da região. Pessoal, muita gente não sabe isso, então, isso aqui, ó, é uma resistência. Isso aqui é uma região de oferta. Gráfico vendido. Só que ele tem região para começar. Ela começa aqui, assim como essa região aqui, ó, ela tem o seu início da região e aqui, nós temos a região de suporte, né? a região de demanda gráfico comprado. Pronto, está definidas minhas regiões. Mas, e aí, Cadu, eu sei que tem uma grande região que eu posso comprar, uma região que eu posso vender, mas como que eu vou fazer essa entrada, essa compra? Aí que vem a questão do contexto gráfico. Aprenda como analisar o gráfico com o contexto gráfico para operar as regiões de oferta e demanda. você vai precisar enquadrar o preço, o preço nas regiões com as tendências, os padrões de vela e o volume que acontece. Ah, o TC não tem volume. Não tem problema, eu vou ficar de fora. Então, meu primeiro trade, preço está em uma região de demanda, que eu escrevi errado aqui, está saindo da região de demanda, porém, ele ainda está dentro deste canal. Você percebe que aqui, aqui tem um canal, aqui tem um canal e aqui tem um canal. Aqui eu tenho a máxima de 100% de um canal, se eu der amplitude a este canal. Aqui eu tenho 50% deste canal amplo. Agora, se eu quiser diminuir também, aqui eu tenho 100% de 100% com 50% aqui neste canal. E assim também aqui, pessoal, aqui eu tenho 100% e aqui eu tenho 50%. Olha a minha entrada ali, você já vai entender o porquê que eu fiz a entrada aqui. Aqui também eu tenho 100% de 100% e de 50%. Pessoal, o gráfico é para ser racionalizado. Então, vamos lá. Já que nós estamos falando sobre isso, para você entender aqui, os 50% deste movimento aqui, naquela região, mais 50% de movimento nessa região e mais 50% de movimento nessa região. Pronto. Os canais já estão todos aqui delimitados. Quando eu começo a ver o trabalho dos canais, eu faço a minha primeira entrada aqui. quando eu chego no preço, este candle aqui, ele está fazendo fechamento na região de oferta. A minha primeira entrada. Fechamento na região. Entrada de risco, não tem padrão de vela. Quando o preço chega novamente aqui, eu faço mais uma entrada aqui. Por quê? Para mim, está acontecendo um inside bar. só que ele está um pouco acima da região aqui. Eu estou esperando 100% e tem espaço. O que acontece? O gráfico sobe e vai buscar novamente 50% região aqui. Então, eu faço a minha segunda entrada aqui, se não falo a minha memória, né? A segunda entrada eu faço aqui e com uma entrada e depois eu entro mais duas taxas aqui. Pronto. Sai positivaço. Aqui, eu vejo novamente o inside bar acontecendo. Aqui, num lugar mais caro, eu já entendo que ele está nos 50% da região. Eu falei, vou entrar novamente. E aqui, eu tomo loss, né? Porque o preço faz um movimento mais brusco e vai buscar um pouquinho mais acima. Perdão, pessoal. E olha o que ele vem buscar aqui, os dojis. Quem está no treinamento entende, compreende um pouco dos dojis. Logo, quando ele fecha novamente em 50% e aí ele vai lá e faz o padrão, né? Que padrão que ele vai fazer ali? Ele faz o bendito padrão do enforcado, né? O preço vai lá e se enforca na região. Aí, meu amigo, minha amiga, é um dos padrões mais importantes que tem de entrada no gráfico. E aí, eu não posso perder a oportunidade. E ali, naquela região, eu vou lá e faço uma entrada com duas taxas já para fazer a minha entrada que eu faria e também recuperar do meu loss. Então, eu consigo, olha só, apenas nesse movimento aqui, apenas nesse movimento de tendência, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer todas as minhas entradas pelo simples fato de entender o que está acontecendo no gráfico. Eu poderia ir comprando o gráfico também? Poderia ir comprando, assim como eu posso corrigir também o gráfico pela macro estrutura que o gráfico faz. Então, eu precisei aqui de quantos minutos? Não deu nem dez minutos, pessoal. Eu consegui fazer todas as minhas entradas. como eu sempre falo para vocês, não aconselho quem está iniciando agora, operar pelo meio do caminho. Qual seria a melhor região de entrada? Que eu sempre falo para vocês, melhor região de entrada é sempre 100% do gráfico, é sempre 100% do gráfico. Quando você já está com conhecimento técnico mais avançado, você começa a fazer os movimentos internos nas micro regiões. Por isso que eu falei para vocês que a aula de ontem é muito importante. Eu falo um pouco sobre micro regiões. E agora o preço retorna aqui novamente na região de 100%. Faz entrada, ele vem o mesmo canal que ele deixou aqui, ele vem e faz o mesmo canal em cima. Olha só como é o gráfico, é só acompanhar o preço, faz movimento, faz padrão de vela, aqui teria outra entrada, se eu não tivesse aqui explicando para vocês, tem outra entrada, o preço vem aqui em 50% do movimento deste canal, o preço, o movimento da tendência, ele sempre vai trabalhar em 50% ou 100% do canal, e aí você vai entender no contexto da movimentação. É claro que esses conceitos e esses contextos tem que ser estudados, tem que ser aprofundados, tem que ser analisados, e é o que a gente faz no treinamento. Tudo isso que eu estou mostrando para você assim, de forma rápida, você vê clareza quando eu te conto. Isso aqui a gente trabalha no treinamento muito de forma profunda, desde essa primeira entradinha aqui, que eu fiz, até essa última entrada aqui, a gente vai passando por todos os setores da análise gráfica. Então, aqui, o mesmo GBP, o SDO, uma entrada, 2 a 0, 2 a 1, uma, duas traxas, praticamente 4 a 1 num sábado, em nem menos de 10 minutos, uma meta batida. Hoje é sábado, hoje é dia de passear um pouco, é um dia de curtir um pouco, de esparecer a mente, a cabeça, isso é muito importante, isso também você deve fazer. A vida de um trader, pessoal, não é só ficar à frente do gráfico, a vida de um trader não é só ficar a cabeça imersa dentro de um gráfico, você precisa ter uns escapes mentais, que escapes mentais mais esse, curtir a natureza, fazer exercício, estar com sua família, estar com os seus amigos, para quem assim, também possui seus amigos, às vezes você não tem sua família, mora sozinho e tal, mas estar com seus amigos, estar se relacionando com pessoas, isso faz bem para a nossa mente. Gostou da dica de hoje? Gostou de como aprender como operar o gráfico utilizando o contexto em regiões de suporte e resistência ou regiões de oferta e demanda, então você pode fazer isso também desde que você se aprofunde na análise gráfica. A análise gráfica, pessoal, ela é linda, a análise gráfica é linda, a análise gráfica é vida, ela pode ajudar você a aprender cada dia mais o gráfico. Então, aprenda como operar, aprenda como analisar com o contexto gráfico e operar as regiões de oferta e demanda no gráfico. Você vai ver como as coisas vão mudar. Nós falamos um pouco hoje sobre contexto, né, contexto. Então, vou deixar só a hashtag aqui, ó, contexto para facilitar para você escrever aí e para você não ficar sem escrever, né, na hora que você for fazer um comentário, deixe seu comentário para ajudar o canal, né, se essas aulas de fim de semana estão te ajudando, se ajuda você também operar em OTC, nós estamos em OTC, se isso te ajuda na hora aí para você fazer os seus estudos, deixe o comentário, isso é muito importante, pessoal, eu leio todos os comentários, os comentários é que vão dando um feedback para mim sobre como eu devo proceder aqui nas aulas, tá, então, isso é de suma importância. Se você gostou da aula, deixe seu comentário, deixe o like, espero ter ajudado, espero ter contribuído pelo seu crescimento, que você tenha um ótimo sabadão aí, né, resto sabadão, fim de semana, abençoado, e eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade, quer fazer parte do treinamento? Os links estão aí na descrição, quer fazer a aquisição do indicador? É só entrar em contato comigo, fica com Deus, até a próxima aula, fui! tadim, Tchau.